E vamos lá, faz um solzinho aqui, vem cá aqui ó, redondinho, pode fazer, vai Aqui não, aqui ó, os títulos aqui, tudo nele Isso, faz uns raios agora no sol, os raios, é isso aí, isso aí É isso aí, é o sol que eu não gosto, aê Muito bem, olha lá, olha lá, que bonitinho O cara tá fazendo uns raios bem regais Porque era o sol mesmo de verão, né, assim, o sol de infestão, né Vamos olhar lá Palmas com a nossa amiguinha, o pessoal E a sua árvore Salve, amigão, gente, eu só chamo quem tá sentado, quem vai pegar o puxão Amigão, você quer fazer uma árvore aqui? Eu te ajudo, cara, aqui Aqui ó, vamos fazer uma árvore, sabe fazer árvore não? Vamos fazer do lado de cá, tá? Primeiro a gente faz assim, ó, faz um traço pra cá E outro traço, outro do lado do outro, toma Agora é o outro